Música 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 Agora eu peguei as mães dessa carta louca Que viagem doido Quem começa? Eu começo Mas você não joga não Eu não jogo, tá bom, valeu Nossa senhora Já meteu mais 4 O que isso faz? O que isso faz? Nossa, velho Você meteu mais 4 na cabeça dele lá em cima É que ele apareceu muito rápido Na tela ali, não deu tempo de apertar Eu não sabia nem o que que era É pra você colocar a sua carta, ao invés daquele mais 4 ir pra aquele cara Você taca o seu mais 4 no cara E anula dele Tipo, meio que você protege o outro cara nesse caso dos mais 4 Ele não vai somar Mas você descarta uma carta Aí, mano, pronto Essa é uma carta dele Todo mundo se lasca Eu acho mais 2, velho Aeee Eu não peguei nenhuma Porque eu joguei a carta O que é isso? Ah... Então você tá cheio de carta doida Dá pra jogar a qualquer momento, tá? Pega essa trucaria aqui Vai ela Máquina chapa do caramba Ele usou um escudo, se lascou Ele jogou pra outro cara Ele jogou pra outro cara Ah, bicho Como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Eu desafio Aeee Se lascou Tudo isso de carta, você acha que ele não tinha? Ah, planta batata Vai até ter comprado do mesmo jeito Que não teve jeito Ah, tô no... Ah, viado Toma isso aí que tô na orelha também Ai, que viado, mano De quase 1 De quase 1 Ah, mano Agora tem que ser ligeiro, hein Esse bichado vai ficar correndo aí Você tem... Ah, orra, bicho Que que ele faz, né? Valeu, valeu, valeu Você pulou Você cortou Eu não tomei o mais 2 Se a máquina... Ah... Pode trocar com você Cara, o bagulho é tenso aqui, hein Esse bicho chato Tem que ir rápido, mano 3, 2, senão você compra a carta Ave Maria, mano Eu não jogo, dalícia Até o bichão ficou doido ali, mano Ele veio atrás de mim e nada Né? Que viado Me lasquei, velho Olha só que corno Safado, velho Ah, não ficou tão ruim Tinha 3, agora tem 4 E a sua vez ainda, pô Só tem que ficar esperto com a... A possibilidade de intrometer Que isso ajuda bastante Então, tem um joguinho do Wii dos Habits Preciso fazer um gameplay pra galera ver O jogo... A loucura ao extremo Preciso... Vou baixar ele pra... Vou fazer um gameplay pra galera, assim Olha que... Essa máquina tá de sacanagem comigo, velho Tá esperto, né? Tá esperto, né? Eu gritei nessa demônio Tive que comprar... Me lasquei, né, velho? Me lasquei de novo Compa 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 mais Compa mais Sacanagem, cadê a carta, velho? Pô, que que é isso, moleque? Os caras me deu vinte e quatro Ih, caramba Eita, velho Na hora que a bomba explodir Já era Compa mais quatro Nossa, a bomba não durou nada É que eu vou sacanear alguém Vocês vão ver também Ah, já... Já tava criou lá em cima Ah, lá Cês tão ferrado, velho Olha o tanto Nossa, mano Ah, não, mano Ah, velho Eu tava... Ah, se ferrou você Porra, eu devo ter que cobrar, mano Ah, droga Ixi, velho Ixi, um, velho Ah, não vale a pena fazer isso Vixe, cara Cara, me ferrei Ah, vai isso aqui Hum Vamos causar uma zona aí E nós dois saí vencendo isso aí Eu sou obrigado a trocar? É O sete? Sim Nossa, mano Vou trocar com você, então Pô, a carta tá... Eu sou uma bosta, né Pra ficar... Ah, mano Olha que bosta Como isso aconteceu comigo Eu não tenho nada a ver com a história Isso é injusto demais Mano Não vai ficar assim também Isso é injusto aí, velho Ah, caralho Não Eu que me lasquei, velho Eu não tinha nada a ver com a história E eu que me lasquei, né Filha da mãe, velho Olha isso Eu não posso fazer nada, Felipe Eu não posso fazer nada As coisas acontecem nessa modalidade do jogo Eu não sei o que essas estrecas aí não, velho Torça pra ele tacar um monte de carta na carinha do Uno em cima, né Tacou Mais quatro, se lascou, seu trouxa Vamo lá Vamo lá Vou tacar esse um E vou colocar de novo Ai, vai fazer o quê? A gente tem que descartar um monte de carta ao mesmo tempo aí Ah, mas é um... Não quero mais essa mão também Oi, não vem carta, velho Ah, não, Felipe Não quer mais essa mão? Tudo bem, não tem problema É que mão bosta, cara Não dá nem pra jogar Que lixo Olha isso Vamo amarelar essa brincadeira, olha Que eu falei que tá com quarenta carta amarela aqui, né É, tinha um monte de amarela aqui também no seu deck, ó Sacanagem Nossa, mano O cara comprou vinte Que que isso aí faz? Joga a carta na gente Ah, velho Eu já tô com baralho maior Por que eu tô recebendo mais carta ainda? Isso não tá certo Eu só acho que isso não está certo Ah, conseguiu? Ou joga ou vai tomar carta Eu não quero pegar a carta que você colocou aqui Ah, pronto É um trouxa É um trouxa mesmo, otário mesmo É porque eu não joguei Olha que palhaçada, eu não joguei Rodou o bagulho aí, eu não joguei Porque o cara comeu uma vez Depois eu vou comprar carta Olha que... Ah... Ah... Não foi culpa minha, velho Que isso Não foi culpa minha Que isso Olha que sacanagem Esquenta não Comprar carta e virar um satanás O cara comprou dez cartas, velho Esse jogo não acaba nunca Ah, não, mano Ah, eu tava feliz, mano Sacanagem, velho Pô, Felipe, tu cagou no bagulho, velho Você... Eu? É Não fiz nada, velho Ah, eu joguei aí de novo então Ah, que vacilão Começou, né? O festival da brincadeira, né? Vira-vira Então, vamos prometer também, né? Essa bagaça Não vou nem falar nada, tá ligado? Ave Maria O bagulho não acaba, velho Ah, velho Pronto, vai ter que ter de novo Esse cara tá ferrado, né? Ah, vamos lá, cadê? Não Cacau 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 Uno Apertei Apertei o bagulho, velho Você fala um no primeiro, mano Você fala um no primeiro Depois você joga a carta Nunca aprendeu isso, não Mas eu não tava Não era a minha rodada Mas aí você tem que ser ninja, tá ligado? Na hora que você vai se intrometer Você tem que apertar todos os botões Tudo ao mesmo tempo, né? Basicamente Amontou a carta, que isso? Amontou a carta, velho Vamos se livrar de carta, velho Quanto mais se livrar, melhor Ah, você me lascou, mano Tem que jogar dois lá, seu safado Tem mais dois, né? Não, joga aí, truta Ah, mas dá um vacilão mesmo Por que você se intrometeu na parada? Ah, perfeito Por que você perdeu, né? Ah, eu olhei as cartas Que safado, velho Ah Não, joga aí Não, joga aí Não, joga aí Não, joga aí A musiquinha ficou mais animadinha Será, será? Será que o Daniel vai ganhar essa agora? Eu vou ganhar Eu sinto que eu vou ganhar A filha vai tacar um mais quatro na minha cabeça, viado Você vai ganhar? Eu vou, eu vou Eu vou ganhar, ganhar Obrigado É a mesma carta que eu tenho Pô, depois dessa Você deu sorte Depois de três dias de partida aqui, né? Partida comprida, né, velho? Cara, eu tô maluco Se vai ficando por aqui Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal A gente tem vídeos aí Diversos dias da semana Dá o tchau aí, Felipe É isso aí, galera Muito obrigado Valeu, falou E até mais